Olá, por que as pessoas sofrem? No espiritismo nós costumamos pensar que há dois tipos de sofrimento, de duas fontes derivam os sofrimentos, ou é da causa atual da existência ou ele pro-humana de uma existência passada. Pode ser que nessa existência nós tenhamos provocado alguma situação e ainda nessa existência nós acabamos indo ao encontro do sofrimento derivado desse problema que causamos nessa existência. Mas existem sim problemas, situações que foram causadas em uma outra existência e isso nós chamamos causas anteriores. Em verdade todos da humanidade sofrem, todos sofremos, por que? Porque a terra passa por um processo que se chama-se expiação. Nós estamos nos revendo, estamos sendo convidados a nos revisitar de novo diante de atitudes que um dia nós irrefletidamente causamos. Nós estamos inseridos numa lei que se chama-se lei de causa e efeito. não é Deus que castiga como comumente nós por hábito acreditamos. Por exemplo, quando uma pessoa passa por uma determinada enfermidade, uma doença ou a perda de alguém ou a perda financeira, muitas vezes nós acabamos dizendo que foi Deus que castigou. Deus jamais castiga os seus filhos. O universo é composto por leis e uma destas leis chama-se lei de ação e reação. Todo bem que você fizer, um dia vai voltar para você. Todo mal que você fizer, um dia vai lhe convidar de novo a rever, ou seja, vai voltar para você. Então não é Deus que castiga. Fomos nós que interferimos nessas leis. Portanto, estamos sofrendo todas as consequências. Bom, mas vale lembrar que se estamos sofrendo, nós também temos o poder de continuar a nossa existência daqui para frente. A grande pergunta existencialista é a seguinte. Que fazes com aquilo que te fizeram? O importante para nós é o que nós devemos fazer e o que estamos fazendo para mudar isso. Deus é amor em plenitude. Ele ama todos os seus filhos. Ele sabe que se um dia erramos, foi mais por ignorar os fatos, as verdades, do que por maldade. Não somos por essência espíritos maus. Ninguém o é. Somos por essência seres divinos e desta forma nascemos para ser felizes. Se erramos, com certeza por ignorarmos as verdades de Deus. Quando vemos alguém errar ou quando vemos alguém em estágio de violência, logo nos assomamos. Seria interessante que nós observássemos, entendêssemos que todos aqueles que são violentos ou estão violentos é porque ignoram o que ignoram o amor de Deus. E por esse fato, acabamos criando situações que logo adiante vamos nos rever. Mas essas situações nos trazem experiências e essas experiências acabam por nos auxiliar fazendo com que o nosso progresso se faça. E por isso, em outra época, em outra existência, talvez já não venhamos mais cometer os mesmos atos, porque sabemos que ao fazer aquilo, nos endividaremos depois. Vale lembrar que o Espiritismo nos convida a, daqui adiante, fazermos o melhor. Se antes no passado cometemos erros, isso é passado. O importante é o que eu faço daqui para frente. Por isso, desta forma, deixamos, ou poderemos deixar, pouco a pouco, deixar de sofrer. Então, toda a humanidade sofre, sim, porque estamos, de certa forma, purgando aqueles erros mal entendidos da consciência dos saberes, não compreendidos de forma correta. Seguimos a nossa caminhada adiante, confiando em Deus, no seu amor, uma frase belíssima de Joana de Ângeles, que ela nos diz o seguinte, que somos filhos de Deus, que somos filhos de Deus, herdeiros de um grande universo. E sabendo disso, Deus nos aguarda com seu amor incomensurável. Espera-nos, paciencioso, que um dia nós nos chegamos até Ele perfeitos. Ele sabe o quanto nós temos dificuldades de erros e acertos, mas Ele não conta as nossas feridas. Ele conta todas as vitórias e todas as conquistas que tentamos ao longo da nossa caminhada para ir ao seu encontro. Muito obrigado.